Outra semana, outra atualização chegando no GTA Online. E agora é a hora de você conferir todas as novidades que a Rockstar trouxe para o jogo agora aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e bora conferir todas as novidades da última atualização do game. Para começar, temos um novo veículo adicionado, esse veículo que acabou de chegar junto com a DLC do The Doomsday Heist. É o Ubermatch Revolter. Ubermatch Revolter é basicamente um sedã, ele é um quatro portas, bem executivo, bem de luxo mesmo. Mas olha só que bizarro, diferente do esperado, ele não está classificado na seção de carros sedãs. Não, ele foi considerado na classe de veículos do GTA, esportes. Então, realmente não faz muito sentido, até porque alguns youtubers já testaram e ele não é tão rápido assim, ele não deveria estar classificado como um carro esportes, mas mesmo assim ele está aí. Bem, muitas pessoas já testaram o Revolter, eu não fui uma delas e você já vai descobrir porquê. Bem, vamos lá. Começando que ele é um carro civil, ele é um carro esporte de quatro portas, consegue suportar até quatro pessoas. E aí que chega o problema. O valor dele, que por sinal ele já está disponível na Legendary Motorsport, é uma bagatela de 1.6 milhões de dólares. É, eu não estou mentindo, esse sedã custa 1.6 milhões de dólares. Eu não sei o que está se passando na cabeça da Rockstar para isso, mas esse carro está por esse valor na Legendary Motorsport. Então, já vamos responder logo de cara, baseado no feedback de outras pessoas, esse carro não vale esse valor. A galera já comprou esse carro, já testou e assim, ele não tem nada demais. Ele tem uma leve opção de customização, dá para você mudar as cores, a cor do interior, dá para mudar algumas cores de visuais mesmo. Você pode colocar aqueles visuais que você libera no bunker, no novo Uber Match Revolter, mas ele não possui nada demais. Você não pode modificar muitas coisas visuais em questão do corpo do carro, em questão de chassis, em questão de para-choque na traseira. Você não consegue modificar tantas coisas assim. E o pior, ele nem é tão rápido assim. De acordo com alguns youtubers, ele tem uma aceleração decente, mas uma velocidade máxima não tão boa assim. No final, ele não excede em nada e está custando 1.6 milhões. Uma outra coisa a se notar é que ele também tem suporte para metralhadoras. Então, se você quiser, você pode comprar o Revolter e levar ele para o seu centro de operações móvel ou para o seu Avenger e você pode adicionar metralhadoras nele. Mas, como de costume, são aquelas metralhadoras porcarias que vêm com os carros civis. Então, não espero que você vai ter uma minigun da hora, uma minigun explosiva no seu Revolter. É só uma metralhadorazinha mesmo, porcariazinha, por 100 mil doletas. Então, eu realmente acho que não vale a pena. A menos que você seja um cara realmente apaixonado por esse veículo, apaixonado por sedãs, eu diria que realmente não vale tanto a pena assim. É um veículo de 1.6 milhões, para você upar ele no máximo, vai sair por volta de uns 2 milhões de dólares. E fala sério, 2 milhões é o preço de um super, de um hiper carro no GTA. Você pode comprar um T20, pode comprar um X80, pode comprar várias coisas no GTA, até um complexo, só por causa de um sedã. Então, eu acho que realmente não vale a pena. Claro, o dinheiro é de vocês, vocês investem aonde vocês quiserem, mas a opinião da galera se mantém é não vale a pena comprar o Ubermatch Revolter. Provavelmente a Rockstar vai liberar um mega desconto nesse carro, talvez 50%, 70% de desconto nele no futuro. E talvez valha a pena considerar comprar ele. Mas por agora, realmente, a galera está falando que não. E eu vou ter que concordar, não parece que vai valer tanto a pena investir 1.6 milhões de dólares nesse veículo. Mas enfim, está aí disponível na Legendary Motorsport, e você pode comprar se você tiver o interesse. Beleza? Em outras notícias no GTA, temos notícias de Double XP e Double Dinheiro. Então, olha só, na semana passada nós tivemos o lançamento do novo modo adversário Meta nas Nuvens, que é um modo bem legal, que é basicamente um mata-mata em equipes, pode ter até 4 equipes e 16 jogadores. E olha só que legal, é um modo adversário nos céus, em que todos utilizam jatos, e conforme a sua equipe vai matando, quando você alcança um certo número de kills, todos os jogadores da sua equipe mudam de veículos. Então, vocês começam com um jato, se vocês matarem 5 pessoas, agora vocês viraram um helicóptero. Matou mais 5, agora você vira uma jetpack. E assim vai mudando, é um modo bem legal, é um modo bem diferente, bem divertido. Dá para testar alguns veículos novos, que foram lançados nas últimas DLCs do The Doom Z Heist, e do Smuggler's Run, e o mais legal de tudo, ele está dando o dobro de GTAs e de RP. Então, estava rolando na semana passada, muita galera gostou, e aparentemente a Rockstar expandiu esse tempo. Então, agora ele vai ficar disponível dando o dobro de XP até o dia 29 de janeiro. Se você estava curtindo ganhar uma graninha no Meta nas Alturas, agora é a sua oportunidade de ganhar ainda mais. Ele vai estar dando o dobro de XP, o dobro de dinheiro, e além do mais de tudo isso, a Rockstar também anunciou que se você não está afim de ficar no ar lutando no Meta nas Nuvens, agora você também pode ganhar o dobro de dinheiro e o dobro de XP em todas as corridas terrestres e de Stunt que foram criadas pela Rockstar até o dia 29 de janeiro. Então, são dois modos de jogo que vão estar dando o dobro de GTAs e de RP, que é o Meta nas Nuvens, é esse modo adversário, e todas as corridas que a Rockstar criou. Então, se você é um cara que gosta de competição, gosta de corrida em geral, agora é a sua oportunidade de ir fazer algumas corridas, jogar um pouco de Meta nas Nuvens e ganhar o dobro de XP e dinheiro por isso. Realmente é a hora certa de você ir correr e testar esses novos veículos. Beleza? Fora isso, também temos novos descontos disponíveis no GTA. Até o dia 29 de janeiro, você vai ter uma porrada de desconto em diversas coisinhas para o seu Centro de Operações Móvel ou para o seu Avenger. Você vai ter 30% de desconto em melhorias para armas MK2. Para você que não sabe, MK2 são melhorias para armas que você pode ter com coisas exclusivas. Por exemplo, você pode pegar um Rifle Sniper e melhorar ele no seu Avenger para a versão MK2 e ele vai causar mais dano, ele vai ter acesso a novas miras, a novas munições, como por exemplo a munição explosiva. Então, com certeza, são modificações caras, mas que valem muito a pena se você ainda joga GTA. E o melhor de tudo, está com 30% de desconto. Então, se você ainda não melhorou algumas armas, agora é a hora de você ir fazer isso porque você vai ter 30% de desconto quando você for fazer o upgrade. Beleza? Fora isso, você também vai ter 25% de desconto na munição dessas armas MK2. Então, se você quer equipar uma munição diferente, agora é a hora de 25% de desconto. Você também está com 25% de desconto nas miras das armas MK2, 25% de desconto no cano das armas MK2 e 25% de desconto na pintura das armas MK2. Então, agora é a hora. Se você quiser dar um upgrade, se você quiser customizar as suas armas MK2, agora é a hora. Aproveita que até o dia 29 de janeiro é a hora de você ir lá no centro de operações móvel ou no Avenger e modificar totalmente o seu arsenal. Beleza? Fora isso, também temos descontos em veículos. Se você entrar no site Warstock Cash & Carry, você vai ter 25% de desconto em dois veículos altamente armados que são fantásticos. Você vai ter 25% de desconto na Benefactor Limo, que é a limusine armada que tem uma minigun em cima. Ela chegou em umas DLCs muito, muitas DLCs atrás. Eu comprei, eu já tenho ela garantida, mas agora você pode garantir ela com 25% de desconto. Se você gosta de chegar num local com estilo e com segurança, essa limusine é uma ótima opção. Mas é claro, se você realmente gosta de meter o louco e destruir todo mundo, você vai querer aproveitar o segundo desconto dessa semana, que é 25% de desconto no HVY APC. É o tanque que também consegue andar na água. Ele também estava disponível desde o GTA IV. Agora ele chegou na atualização Gun Running. Ele está com 25% de desconto, tanto na versão compre agora, quanto na versão mais barateada, conforme você vai fazendo as missões do bunker. Então, esse tanque anfíbio maravilhoso, está com 25% de desconto. A hora de comprar ele é agora. Beleza? Fora isso, também temos novas corridas premiums e novos time trials. A corrida premium dessa semana é o Tube Rider e ele é uma corrida apenas com o Runner 2000, que é aquele carro que solta mísseis, pula e tem paraquedas. É uma corrida bem louca, então vale a pena se você for um corredor nato. E a time trial dessa semana é o Coast to Coast. Então é só ir para o time trial dessa semana, fazer essa corrida e você ganha 50k de graça. Chuchu, beleza? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa nova atualização do GTA. Se você comprou um novo veículo, você acha que valeu a pena ou que é realmente uma porcaria? Você acha realmente que esse sedã vale 1.6 milhões de dólares? Eu quero a opinião de vocês aí no comentário. E é claro que eu quero saber se vocês curtiram esses descontos. E eu sei que eu vou aproveitar e melhorar as minhas armas para a MK2 e comprar todas as opções disponíveis agora para poupar uma graninha. Beleza? Enfim, meu povo, para mais notícias de GTA, é só ficar de olho aqui na central. E para mais um mundo gamer, é só se inscrever no canal. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.